Beleza pessoal, voltando aqui para mais algumas videoaulas para vocês. Então vejo que já está bem adiantado aqui, falta pouca coisa para nós inserarmos. Nós temos ainda aqui a questão de ordenação, a questão de gravar registro, tá certo? Então vamos lá, vamos já de cara implementar. Eu até já vou vir aqui, já vou copiar aqui um botão aqui, porque nós vamos implementar aqui um novo registro, tá certo? Vamos pegar então esse cara aqui mesmo, vamos copiar ele e vamos colocar aqui dentro de imagens, vamos colar aqui para a gente poder implementar aqui a questão aqui do meu botãozinho de novo registro. Então pessoal, o que é que nós vamos fazer? Vamos botar aqui então um botãozinho para novo registro. Bom, pode ser até um link mesmo, não precisa nem ser um botão. Se quiser simplesmente vir aqui, de repente nós virmos aqui e colocarmos aqui de repente um H2, um H2 aqui, ó. E poderemos escrever aqui, então simplesmente aqui, novo registro. Novo registro. Vamos salvar isso daqui. Já vamos ver como é que ficaria aqui esse novo registro. Vamos clicar, vamos atualizar aqui. Ué, onde é que nós estamos? No altera... Ah, não, desculpa, a gente está no altera usuários, perdão. Nós temos que ir lá para a nossa lista de usuários. Nós estamos aqui no 2, né? É aqui que nós vamos estar colocando. Então essa é a minha lista de usuários. Novo registro. Certo? Vamos atualizar aqui. Aqui está o novo registro. Bom, aí o que acontece? Se você quiser... Se você quiser... Veja que nós temos aqui ele aqui... Essa lista usuários table. Estão vendo? Então se tu quisesse, tu até poderia tirar isso aqui daqui. Certo? Entrar aqui no lista de usuários table. Certo? Entrar aqui dentro. Certo? E aqui dentro. Dentro da tua tabela aqui. Você poderia até colocar aqui se você quisesse. Tá certo? Então você poderia vir aqui. Abrir aqui uma linha. Abrir aqui uma coluna aqui dentro. Certo? Colocar um... Qual span aqui. São quantas? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Para 6 colunas. E botar então exatamente aqui dentro. Então ele. Certo? Botar esse cara aqui sem... Simplesmente aqui um novo registro. Vamos ver como é que ficaria. Olha aqui. Novo registro. Tá certo? Ali a pouco. Pode ser interessante. Vamos ver isso daqui. Então como é que a gente vai fazer? Vamos abrir aqui um... 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 HF aqui. Onde nós vamos apontar aqui para novo registro. Tá certo? Esse novo registro, pessoal. Novoregistro.jsp. Também da mesma forma que o altera não precisa ser um servlet. Nós podemos simplesmente criar ele aqui. Estamos aqui do lado. Aqui. Novo registro. Novo registro. Novo registro. Não precisa nem ser um servlet, nada. De repente vamos botar ele no H2 aqui. Vamos ver como é que ficaria ele dentro de um H2 aqui. Ou vamos botar dentro de um H1. Vamos ver como é que vai ficar aqui com o nosso amigo H1 que nós temos configurado. Nós botamos aqui. Vamos salvar aqui. Aqui, ó. É. Ficou muito escrachado, né? Vamos voltar aqui para... De repente tem um H2, então. Ó. De repente tem que ficar um pouquinho melhor. Acho que não ficou muito legal isso daqui. Deixa eu... Eu vou voltar. Vou deixar sem nada aqui. Depois vocês podem fazer como vocês quiserem, tá certo? É só... Eu simplesmente vou botar aqui. Um negrito aqui. Deu para a bola. Certo? Beleza? Pura. Então, tá aqui. Tá aqui. Beleza. Então, a pessoa tem a possibilidade de colocar aqui novo registro. Tá certo? Eu até botei aqui uma imagenzinha de novo. Mas eu vou deixar aqui direto a palavra novo registro aqui. E deu para a bola. Veja que nesse momento não existe esse meu novo registro. Então, é exatamente o que nós vamos criar agora. Tá ok? Vamos vir aqui. Vamos criar aqui o novo registro. Veja que nós já criamos um altera usuário. Certo? A gente já criou aqui uma alteração de usuário. E, na verdade, ele vai ser muito parecido com ele. Então, a gente pode até aproveitar esse altera usuário aqui. Ctrl-C. Ctrl-V. Tá aqui, então. Novo registro. Certo? Novo registro. Beleza aqui. Então, esse ID dele vai ser, então, aqui, novo registro. Por enquanto, eu estou usando o MetroGet, já que é só para ensinar para vocês. Tá aqui um novo usuário. Na verdade, aqui, o nome correto para ele deveria ser um novo usuário, não um novo registro. Eu acho que eu ainda não acordei. Novo usuário. Estou sedito aqui, gravando de aula, ainda não acordei, desculpe. Novo usuário. Acho que vocês estão percebendo pela voz, né? Estou só com a metade do cérebro funcionando agora da manhã. Então, vocês me perdoem aí, se você não está 100% aí. Então, esse cara aqui, ele não pode ser rede online, porque eu preciso digitar alguma coisa. Usando aqui o HTML5, como está, que ele é requerido. Todos eles aqui vão ser requeridos. Certo? O usuário não vai ter valores aqui. Certo? Aqui não vou passar valores. Porque ele não vai estar recebendo valores. Então, eu já vou tirar esse cara aqui. Na verdade, se você deixar, não tem nada, porque ele não vai dar erro nenhum. Tá ok? Nome completo. E aqui, submit. Isso aqui vai ser, então, um novo usuário. E isso aqui, então, simplesmente, é um submit aqui, gravar. Certo? Beleza. Ok. Informe o novo usuário. Vamos testar ele aqui agora. Agora, agora é novo usuário. Por isso, eu vou ter que vir aqui no lista usuários table e só alterar para novo usuário. Usuário. Certo? Então, vamos salvar aqui. Agora, vamos testar ele aqui. Usuários. Novo registro. Pimba. Ó, veja só, pessoal, que ele veio para cá agora. Alteração de usuários aqui. Certo? Vamos só mudar esse título aqui. Certo? E vejo que ele trouxe isso aqui para cá. Por quê? O que aconteceu aqui, pessoal? Vejo que esse meu formulário aqui, o formulário em si, o formulário em si, onde é que estamos aqui? No CSS. Vejo que aqui, nós fizemos essa configuração aqui, pessoal. A gente fez ela para o form altera o usuário. Vamos fazer a mesma coisa para esse form novo usuário. Form. Novo usuário. Certo? Vamos salvar aqui. Vamos agora vir nele aqui. Form novo usuário. Deixa eu ver. Talvez não seja este exatamente o nome que nós criamos. Form novo usuário. Então, é novo usuário. Então, é novo usuário. Form novo usuário. Vamos lá, então, para o nosso CSS. Form novo usuário. Aqui definimos como tamanho 400, pad em 20. Ok. No princípio, é isso aqui mesmo. Vamos clicar aqui. Novo registro. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Novo usuário. Não estou vendo erro nenhum. Por que será que ele não está atualizando aqui para nós? Ah, não. Agora pegou. Agora ele trouxe aqui. Certo? Então, pessoal. Show de bola. Veja, então, o que nós temos aqui. Tanto o alteração. Certo? Já está aqui nessa configuração. Quanto o novo registro aqui também já perfeitinho. Certo? Funcionando aqui para nós. Inclusive, pessoal. Se tu quiser. Tu poderia até fazer o seguinte. Eu vejo que como esses dois aqui são iguais, a gente pode até fazer o seguinte. A gente pode pegar esse cara aqui. Ctrl X e botar aqui dentro do form. Certo? Porque como esse aqui é um tamanho que está dando certo, padrão aqui para mim. Certo? Eu poderia agora até vir aqui e tirar esses dois daqui. Está certo? E somente botar um estilo para o formulário. Se esse padrão aqui não atender a minha necessidade. Certo? Vejo que se nós pegar aqui, eu vejo que ele está pegando o padrão. Certo? O novo registro também pega o padrão. Se por acaso, pessoal, um cadastro exigir, um formulário exigir maior, aí você vai lá e configura para maior. Então, assim você economiza linhas de código aqui. Está certo? Beleza, pessoal? Então, na próxima aula a gente continua criando o nosso servlet para gravar dados do usuário. Um grande abraço, até mais e tchau.